O empreendedor que está nessa feira, ele tem muita coisa para ver, ele tem muita franquia para ver. Ele precisa de algumas noções básicas de como falar com esse franquador. O que entender, o que perguntar, qual que é o papel dele, qual que é o papel do franquador, que dificuldades que ele vai encontrar nesse começo de namoro e mais importante de tudo, aonde que ele pode buscar mais informações, cursos, palestras, livros, conhecimento, falando sobre franquia para poder fazer um bom negócio, para poder investigar bem o que é franchising e poder empreender com segurança. Muita gente confunde gostar do produto com gostar do negócio. Então, a principal dúvida, as pessoas começam a perguntar, chocolate é bom negócio, pet shop é bom negócio, papelaria. Antes de pensar no que é bom negócio, tem que pensar o seguinte, o que você gostaria realmente de fazer durante os próximos 10 anos? Então, a maior dica que eu posso dar para os empreendedores aqui é foque naquilo que você gosta de fazer, o que você desejaria fazer durante muito tempo para você começar essa busca. Então, as dicas muito são mais de ordem pessoal do que de ordem de área de negócio. As pessoas têm dúvidas do que empreender e aquilo que traria um sucesso para elas. O maior desafio do ponto de vista do franqueador é encontrar o franqueado certo, adequado ao seu negócio e que ele consiga transformar em um empresário de sucesso. A gente recebe, um franqueador recebe, às vezes, de 100, 200, 300 candidatos para poder aprovar um. Tem que achar a pessoa certa, com o capital certo, na hora certa, para o local que ele está precisando crescer. Então, essa busca, essa seleção do franqueado é uma das pontas críticas do franqueador. Fazer isso aleatoriamente é jogar uma roleta russa. O franqueador não pode ser isso, ele tem que planejar essa busca do franqueado ideal.